Música Azul, Estefã Magalhães Azul, Estefã Magalhães Música Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate aos 40 segundos do primeiro round vitória por finalização em Mata Leão de Rabão Moisés 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eles vão descer em palco, que volta pela finalização em mil anos de... Conexão! 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 Você vai errar, vai tirar as contas. Ele tá ali, tranquilo, aqui no mercado. Ele tá ali, esperando... Encaixou o triângulo, né? Abençoa o subsecretário do Guilherme. Guilherme que este mundo é o meu! Corra! Respeita a história, corra! Aos 4 minutos e 31 segundos, no segundo round, vitória por finalização em o triângulo de... Alessandro... Campolino!